Você já soldou ou desoldou o SMD com essa facilidade? É o que a gente vai ver aqui agora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos mostrar esse fantástico produto aqui, muito bacana pra trabalhar com SMD. Trata-se de um pequeno aquecedor de placa para desoldar e soldar componentes SMD. Muito bem montado, fabricado pela MiniWare, como todos os produtos que eles montam, são de altíssima qualidade, vem numa caixa muito bacana, bem protegido. Ele é bem pequeno, mas é interessante que seja pequeno, porque a gente não quer esquentar uma placa inteira, a gente quer esquentar um determinado ponto pra soltar um componente. Meu manualzinho de instruções, ele é bem reduzido, como eu falei, né? Vem preso aqui no um suporte de borracha e basicamente esse é o equipamento, tá? Aqui é uma proteção de silicone que fica em cima da base de cerâmica que vai aquecer e vai soltar os nossos componentes ou soldar se você precisar, ok? Tem um display aqui OLED, dois pezinhos aqui que podem ser girados para a estabilidade do equipamento, atrás dois botões pra controlar a memória se você quiser ajustar algum parâmetro pré-determinado de temperatura e um conector USB-C por onde vai ser conectada a fonte, ok? Além disso, esse modelo aqui acompanha o cabo. Esse aqui é um cabo USB-C, USB-C pra ligar na fonte. Detalhe, embora seja uma conexão USB, ele não trabalha com cinco volts, ele trabalha entre doze e vinte volts. Então, alguns modelos vem com a fonte, outros não. Esse aqui veio sem a fonte, é um modelo mais simples, você pode usar a sua fonte de bancada pra alimentar. Eu recomendo usar de quinze a vinte volts pra ele ser mais mais rápido no aquecimento e e conseguir atingir a temperatura máxima, a temperatura máxima dele é trezentos e cinquenta graus Celsius, ok? E você pode, eu fiz uma adaptação aqui no cabo USB liguei na minha fonte, mas tem um modelo que vem com a fonte, é uma fonte dessas que às vezes tem a saída de cinco volts e logo abaixo tem a saída de vinte volts. Essa é que você vai utilizar, tá? A fonte do tipo PD, power delivery, ok? Tem aqui no mercado pra você adquirir esse tipo de de fonte com vinte volts. Então, vamos ligar aqui, vamos testar, vamos fazer alguns tentar de soldar aqui alguns componentes, aqui eu vou conectar o meu cabo aqui, ok? E vou ligar a minha fonte, ligando a fonte, ele já liga aqui com uma luz verde, vou aproximar aqui pra vocês verem melhor e tem um LED RGB aqui que vai mudar de cor conforme a temperatura. À medida que a temperatura vai subindo, você vai alterando aqui pra amarelo, pra vermelho, de modo que você também tenha atenção que essa placa vai estar quente. Nesse momento tá frio, ele não tá em aquecimento, eu preciso pressionar um dos botões aqui atrás pra ele chegar na temperatura. Eu vou pressionar aqui e ele indica vinte e nove graus e subindo rapidamente, vou botar aqui, ó lá, subindo, tem uma setinha aqui indicando que tá subindo. O outro botão ao lado, você pode acessar as memórias e ajustar, que tem alguns valores pré-determinados, ok? Pressionar segurando, ele tá indo até duzentos e cinquenta e eu posso vir e aumentar. Eu quero que ele vai até trezentos e vinte. Pronto. E assim ele vai até trezentos e vinte. Já ficou amarelo o meu RGB. Branco. Ele vai mudando essa cor pra gente poder perceber o aumento da temperatura. Tempo de aquecimento vai depender da fonte, mas em média de dois a três minutos. Uma vez aquecido, você vai utilizar ele normalmente. Ele tem um sistema de proteção também que se ele tombar, se ele ficar de lado, cair, etc, ele corta o aquecimento como algum método de segurança, ok? Cento e dezenove, eu acho que ele fica vermelho a partir de duzentos graus. O manual aqui explica. Vamos acompanhar então, vou acelerar aqui o o tempo de aquecimento. Ok, ele chegou aqui na temperatura, já tá vermelho, obviamente. A gente sente o calor aqui por cima. Então, vamos começar a fazer alguns testes com placas. Vou botar aqui numa posição que a gente consiga ver bem. Vou pegar aqui, eu tenho algumas plaquinhas. A gente pode começar com essa plaquinha aqui e remover alguns ou alguns outros componentes. Vamos colocar aqui em cima. O ideal depois a placa vai esquentar é que você tenha alguma um alicatezinho pra poder segurar a placa senão ela vai ficar bem quente, ok? Vamos lá. Vamos ver aqui. Olha. Já tirei aqui esse transistor. É bem rápido, né? Vamos dar um zoom aqui pra gente ver melhor. Vamos lá. Vamos tirar esse CI aqui do lado. Esse aqui. Mais ou menos uns vinte, trinta segundos você já vê o componente já a solda já esquentando, né? Mais um pouquinho aqui. Ok, ó. Saiu. Aqui é um componente já maior. Mas sai que é uma beleza. Ok? Cuidado com a placa que ela vai tá quente. Sai inteirinho. Ok? Vamos tentar uma outra placa. Vamos ver essa placa aqui, ó. Na verdade a gente pode tentar até placas maiores. A questão é a gente posicionar o ponto que você quer que seja trabalhado, né? Isso vale também pra soldagem, você pode botar solda de preferência usar um pouco de fluxo ó, vamos lá. Isso é muito fácil. Vou chegar bem pertinho aqui. Vamos tirar aqui esse transistor. Vamos tirar esse transistor aqui. O interessante é que você não danifica absolutamente nada da placa, né? Tendo cuidado, né? Você não corre risco de danificar as trilhas. Olha lá. Ok. Mais um transistor. Nessa outra plaquinha aqui, ó. Vamos tentar tirar um desses seis. A transferência de calor é bem rápida, sabe? Você pode até tentar utilizar temperaturas menores, se for o caso. Se você achar que tá aquecendo demais. Eu tô botando trezentas e pouco, né? Trezentos e vinte. Ó. Saiu rapidinho. O outro aqui. Também. O outro aqui. Também. Inteirinho. Ok. Vamos tirar ali o diodo. Diodo fora. Ok. Bem prático. Pra soldar é a mesma coisa. Você pode colocar ou usar pasta de solda ou usar pasta de solda que eu digo pasta em solda, né? Ou usar mesmo a solda, prepara o local, coloca o componente em cima, vem aqui e aquece, apoia com a pinça, você vai conseguir fazer a soldagem. Muito prático, muito bacaninha. Bem pequena. A versão com fonte é bem prática porque ela já vem com a fonte certinha pra ela, fonte de vinte volts. Vale a pena, a diferença de preço é pequena. Esse modelo aqui que eu pedi veio sem fonte, vem numa caixinha menor, um pouquinho mais em conta, caso você queira usar a fonte da sua bancada. Só lembrando que tem que adaptar um cabo USB-C, né? E ligar na fonte através de alguma adaptação. Eu fiz a adaptação aqui e ficou bom. Eu pedi lá da Banggood, chegou pra mim sem postos, vem numa caixinha minúscula, né? E ela é leve, não tem muito problema. E vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse de dar uma olhada. O modelo é MHP30 da MiniWare. Toma cuidado pra verificar se você quer um modelo com carregador ou com a fontezinha. A fontezinha é comum, parece um carregador de celular um pouquinho mais robusto, né? De sessenta e cinco watts. E tem uma saída de vinte volts USB-C, que é que serve aqui. Tem alguns modelos do mercado, chamadas fontes PD, que tem saída pra vinte volts, junto com a outra saída de cinco. Às vezes são duas, três saídas. Você tem que... Você pode usar uma fonte dessa também, desde que tenha saída de vinte volts, tá? Se não, usa a fonte de bancada, adapta o cabo e fica numa boa. Já que você vai usar na bancada mesmo, né? Não tem necessidade de usar um outro modelo, ok? Bom, aqui como eu comentei, tem os controles atrás, que você pode pressionar e trocar os settings, por exemplo, aqui. Temperatura da memória um, pré-gravada, né? Memória dois, memória três. Sleep time off, você pode programar aqui um sleep time, o backlight dela, o tilt angle, né? Esse aqui tá ligado, tilt angle, que é aquele se você virar de lado, se você tombar, ela vai cortar a alimentação. Ó, dá um alarme e corta a alimentação e dá um warning aqui, justamente pra evitar que acidentalmente você tombe ela. E depois a versão que de software dela tem um firma que pode ser atualizado também pelo USB, segundo o fabricante, ok? Do lado de cá, volta pro menu original e você pode fazer um ajuste manual na temperatura. Sempre com esses dois botõezinhos aqui atrás. Tirou a mão, ele volta normal. Ele mede também a tensão de entrada aqui em cima. Você pode monitorar qual a tensão de entrada e variar essa tensão. E o tempo. Tem um cronômetro aqui marcando o tempo que ela tá ligada. Tudo isso é informação importante, ok? Bem relevante, eu diria. Bom, cortou aqui, ele vai esfriar. Quando esfriar, você pode guardar, normalmente, colocar a capinha de silicone. Lembrando que também essa parte de cima aqui, eu não mostrei, agora tá quente, ela desencaixa da parte de baixo. A parte da cerâmica aqui, ela desencaixa, tem dois pinos ali de contato, o que pode permitir algumas coisas. Primeiro, se houver um dano na parte que aquece aqui, seria uma peça de reposição, você encaixaria uma nova aqui. Ou, se no futuro, o fabricante colocar tamanhos diferentes de base, tamanhos maiores ou menores. O plug aqui embaixo, permitiria o encaixe de outros, outros módulos de cerâmica aqui pra cima, ok? Então, ele não é uma peça inteira, ela tem um encaixe aqui. Ela vem montada dessa forma, mas tem um encaixe. Ok, pessoal? Bom, basicamente é isso que eu queria mostrar. Fantástico aqui o uso da MPH trinta. Gostei muito, achei muito prático pra mexer com SMD sem fazer dano na placa. Tira com facilidade componentes, às vezes difícil de soldar. Muitas vezes com ar quente, você se não tomar cuidado, acaba soprando as peças que estão ao lado ou aquecendo demais. Precisa usar fita capital e tudo mais. Essa aqui vai ter um calor mais direcionado, inclusive você pode botar a placa mais pra um lado ou pro outro aqui em cima, de modo a tentar localizar melhor o calor. Vai de soldar e soldar componentes de qualquer tamanho, SMD, né? Desde pequenos capacitores e resistores até circuitos integrados de tamanho um pouco maior, né? Com maior número de pinos. E achei uma ferramenta bem bacana pra nossa bancada hoje em dia. Ok, pessoal? Bom, se vocês gostarem desse vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.